Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. O que aconteceu? A gente vai ter que ir direto ao ponto aqui para explicar esse problema que não foi nada legal aí entre o Masvidal e o Kobe Coviton pós-luta, beleza? Se inscreve no canal aí, deixa o like e bora para a notícia. Play. Estava lá Kobe Coviton, a galera dizendo que ele era o rei de Miami, dentro de um restaurante aí. O pessoal fazendo stories, fazendo divulgação na internet, onde o Kobe estava com um cinturão de BMF, como se fosse, fazendo uma ilusão a isso, que ele era o badass motherfucker do lugar. E obviamente caiu nas graças do Masvidal que o Kobe estava no rolê dele, tirando essa onda que ele que era o rei agora. E aí, isso se chama aí, show your face challenge, significa o seguinte, o desafio de mostra seu rosto, porque o Masvidal bateu no Kobe Coviton, e dizendo que as leis da rua dentro da cidade dele, de onde ele mora, de onde ele anda, funcionam desse jeito. Se tu fala, tu vai ter que pagar, tu vai ter que segurar a bronca sobre o que que tu fez. E aí ele fez esse show your face challenge aí, tipo assim ó, desafiando o Kobe a tirar uma foto agora, e mostrar na internet como que ele tá, porque o Masvidal bateu nele. Tem gente que disse que quebrou o dente, tem gente que disse que ele ficou bastante avariado no rosto aí e tal. Não dá pra ver muito bem que o Kobe tá meio de longe. E o cara chegou, criticou o Kobe e perguntou pra ele por que que ele fez isso. E aí o Kobe perguntou, cara, mas como que o Masvidal sabia que eu estava ali? Como que o Masvidal sabia que eu tava nesse restaurante, nesse lugar? Como que foi tudo muito rápido? Tipo, ele foi zoar, foi tirar uma onda com o cinturão. E aí do nada me aparece o Masvidal, já chega swingando. Basicamente esse golpe aí que vocês viram na imagem aí, chega largando os overhand muito louco e tentando bater no Kobe. Muitas pessoas disseram que esse acontecimento foi de uma má índole do Masvidal. Não se sabe também, se pegou o cara de costas, se não pegou, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que muita gente conhece o Masvidal hoje pelo que ele representa dentro do MMA. Só que, eu vou entrar aqui agora, vou passar umas informações pra vocês, que é o seguinte. O Masvidal, dentro do MMA hoje, só dentro do MMA Pro, ele que tá aí com 37 anos, tem 35 vitórias e 16 derrotas. O cara tem 51 lutas. Esse cara tem 51 lutas só no MMA, velho. Que na realidade ele tem, dentro do mundo das ruas aí, que ele é apelidado de Street Jesus. Eita, Street Jesus, é o Jesus das ruas. Por que isso, galera? De repente alguém que chegou, que é mais novo aí, que tem 15 anos, 18 anos, enfim, não se sabe. Tá conhecendo o Masvidal aí das últimas lutas. O Jorge Masvidal é um cara que ele veio das brigas de rua, na época do Kimbo Slice. E ele era pupilo do Kimbo Slice, dentro desse mundo aí de apostas e boxes sem luvas e, às vezes até tinha MMA, dentro de quintais, de garagens. E era um cara de cada gangue, dá pra se dizer assim. Ele pegava, apostava... Cara, é como se fosse um cachorro de briga, velho. Eu pego o meu, aposto mil dólares, tu pega o teu, tu aposta mil dólares e a gente bota os dois pra lutar. O Masvidal era isso. Era um cão de briga. E ele vinha desde a sua adolescência, até chegar na fase adulta aí, 16, 18 anos, o cara já vem largando no soco. Nas antigas. Então, o Jorge Masvidal, ele é literalmente um cara que veio da rua pra dentro do cage. Ele não é aquele cara mais, digamos assim, dentro da linha do Kobe Covington, que ele é, sim, um falastrão muito ruim. Ele passa dos limites. Já vou dizer o porquê que o Masvidal acabou fazendo isso. O que o Covington falou pro Masvidal fazer isso. Mas eles têm uma diferença. O Covington, ele sabe fazer o trash talk, estilo McGregor. Só que, ele é diferente do McGregor, por exemplo, que o McGregor já bate nas pessoas, já deu soco em velho e tal. É um cara meio, assim, sem escrúpulos. O Covington, ele fala bastante. Só que ele veio do wrestling, ele veio de uma arte, ele veio de um lugar onde, pelo menos essa parte, não se tem muito registro do Covington ser um cara covarde. Ele é um cara que fala demais, beleza, mas ele resolve no cage. Inclusive, ele depois pegou e falou que já era, não tinha mais treta com o Masvidal. O problema foi que o Masvidal, não sei se o Covington repetiu isso, de falar mal da família, falar mal dos filhos, e falar mal de, ah, o Masvidal não tem grana porque tem que ficar pagando pensão pra mulher, e não sei o que, que tu vai continuar pobre, que tu tem um filho aqui, tu tem um filho ali, que teus filhos não vão receber o que merece porque tu pulou a cerca, não sei o que, agora tu paga pensão e tal. Tipo, cara, então tu mistura isso, esse tipo de trash talk que não chega a ser um trash talk legal pras pessoas escutarem a ponto de dizer, nossa, agora sim eu quero ver muito essa luta. Entre aspas, sim, porque pega pesado, mas ao mesmo tempo, se tu te colocar no lugar de um cara que veio das brigas de rua, do boxe de rua, das lutas de rua, e é onde ele foi criado, é a mentalidade que ele tem, e tu me fala uma coisa dessa pra um cara desse, tu espera o quê? E aí possivelmente esse bar, esse restaurante, ou essa cidade, esse bairro que tava lá o Covington, foi basicamente onde o Masvidal dá os rolês dele, conhece o pessoal, faz as coisas lá, é o lugar onde ele passou a vida inteira lutando boxe de rua, sem luva, só um protetorzinho ali já era, então tipo assim, tudo é um agravante pra chegar e pegar e bater no charlatão, que é o Covington. Ainda mais, ele não foi só charlatão, ele pegou, foi dar rolê perto das quebradas do cara, cinturão fazendo uma ilusão a que ele era o BMF, o badass motherfucker, e cara, acaba acontecendo coisas que a gente não gosta de ver, que é dois atletas aí de MMA do mais alto nível, dentro do evento que mais mídia tem do mundo, que é a UFC, estarem protagonizando cenas lamentáveis aí dentro de um bar, de um restaurante, enfim, largando no soco, tendo polícia, e ao mesmo tempo fica difícil de pegar e colocar, por exemplo, o Masvidal agora como um cara pro teu filho assistir. Porque, assim, vai pegar as informações das coisas que o cara faz, das coisas que, como que ele reage, dentro do mundo, né, eu, por exemplo, a galera que me segue no Insta ali já sabe que, tipo, seria algo meio semelhante, talvez não na agressão, na literal agressão, mas, pô, irmão, o que tu tá fazendo aqui, irmão? Tu tá num lugar onde a gente já não resolveu lá no cage, tu já não me venceu por pontos, não sei o que, beleza, usou teu wrestling e tal, não quis trocar porrada comigo. Então tu não é o BMF, tu venceu a luta, usou uma arte, beleza, tamo junto. Agora, meu irmão, tu vem aqui no meu rolê, tirar uma onda que tu roubou o cinturão de mim, dentro do meu restaurante, da onde eu frequento, da onde a galera acabou de me marcar, dizendo, meu, o cara tá aqui tirando uma onda contigo. Aí, o cara pede, né, o covo, então ele chega num limite e que ele pede, né, cara? Então, enfim, eu acho que não precisa ter partido pra agressão, mas também tem limite pra ficar intimando e tirar onda com o cara, até porque eles já tentaram e já conseguiram resolver cada um da sua maneira dentro do cage. Mas, eu deixo pra galera que tipo de atitude que o Masvidal tomou em relação a isso e que tipo de atitude o covo tomou em relação a isso, o que vocês acham sobre essas duas atitudes que não são iguais, mas as duas não são legais. Comenta aqui embaixo, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, fui. Meu Insta, Caio CFX, me siga lá.